Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz, nos gestos, jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa, outra, qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Grav. Lei firme